Mas Giovanni, qual tipo de produto você usa para o seu cabelo? Giovanni, como você cuida do seu cabelo? Olá gente, tudo bem? Bem-vindas ao Adoji, bem-vindas ao Adoji. Se não está inscrito nesse canal, se inscreve agora para dar aquela foto. E para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Vicente. Como já foi bem claro no início do vídeo, hoje eu vou falar sobre o meu cabelo. Essa cor maravilhosa, tipo 3C, como eu cuido dele. Porque alguns meninos, rapazes, tem muitas dúvidas e me perguntam. Porque muitas vezes acham que o cuidado do cabelo da mulher é diferente do cabelo do homem. E esse vídeo é para vocês. E hoje eu quero dar algumas dicas e falar sobre o que eu uso, obviamente. E antes de falar do que eu uso, eu quero dizer umas coisinhas, tá? Vamos lá. Primeira, conheça o seu tipo de cabelo. Então, apesar de muitas pessoas não gostarem dessas definições de cabelo, tipo A, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 1. E eu não entendo porque essas pessoas não gostam. É importante porque os cabelos são diferentes e não caem nessa ladalhinha de que todo produto é bom para todo tipo de cabelo. Há 10 anos atrás a gente ia comprar outros produtos, shampoo e condicionador. Lá estava escrito que era para todos os tipos de cabelo, mas não era bem assim. Hoje nós temos muitos produtos para vários tipos de cabelo, desde os mais lisos aos mais crespos. É importante conhecer o seu cabelo para saber como deixar ele mais saudável, mais hidratado, mais bonito. Inclusive, eu preciso lavar o meu hoje, né? Enfim, mas vamos ficar atentos à mensagem do... Então, conheça o seu tipo de cabelo. O meu é 3C, tipo 3C, o último tipo dos cabelos, tipo 3, é o mais cacheado, o que demora mais para descer, ele cresce bastante para cima e depois ele vai descer. É o cachinho mais fechado entre os 3, 3A, 3B e 3C, né? Então, eu tenho cuidado para escolher os produtos para poder cuidar desse cacho maravilhoso com aquilo que ele merece. Se você é crespo, recomendo assistir também youtubers que têm o cabelo tipo 4, de 4C, 4A, 4B, para poder saber como cuidar do seu cabelo, que é um pouco diferente do cabelo cacheado. Mas, enfim, o que produtos eu uso? Já usei Salon Line, já usei Bio Estratos, já fiz No Pool, Low Pool, enfim, que é a clor... No Pool é quando você não usa shampoo e já usei aquela linha No Pool da Bio Estratos, maravilhoso. Eu gostava muito de usar. A Salon Line no meu cabelo não gostou muito, não que eu não recomende Salon Line, mas o meu cabelo não foi muito feliz com a Salon Line. E o que eu tenho usado hoje em dia? Eu tenho usado Aqua Flora. Não quero que ela esteja me pagando para fazer esse vídeo, não está me pagando, inclusive a Aqua Flora me patrocina. Mas eu gosto muito dessa linha. Aqui diz que é para cabelos ondulados e cacheados, tanto o tipo 2 quanto o tipo 3. E eu fiquei muito na dúvida quando eu fui comprar, porque eu não sabia se devia confiar. Eu fiquei com muito medo de comprar o produto e meus cachos ficarem mais abertos e perder aquele volumão do black e tal. Isso não aconteceu. Realmente funciona o meu cabelo, que é tipo 3C, o último tipo do 3, então deve funcionar para um dos lados também, acredito. E eu uso toda a linha da Aqua Flora, tanto o shampoo, quanto o condicionador, quanto a máscara, quanto e também o modelador e hidratante. É esse aqui menorzinho, de 240ml. O shampoo tem 300ml. É muito bom, inclusive. Eu não uso o modelador sempre. Eu lavo o cabelo duas vezes, de duas a três vezes por semana. E eu uso uma vez sim, uma vez não, porque eu gosto do meu cacho formado naturalmente, ele mesmo, do jeito que está aqui agora. Como esse aqui modela um pouco, acaba que fica um pouquinho... Não fica duro, mas o cacho fica meio artificial. Não que fique feio, porque é muito bonito. Mas eu prefiro meu cacho mais natural mesmo, mas ele é ótimo. Como eu disse, eu uso toda a linha da Aqua Flora. E por que eu gosto? Meu cabelo está muito melhor depois que eu passei a usar. Está visualmente mais saudável. A máscara hidrata bastante. Eu uso ela durante 20 minutos. E aí é que está a coisa. Meu cabelo não perdeu volume, né? Alguns produtos para cacho, quando eu usei, não me lembro o nome agora da marca, mas parece que ele fez sim, compactou. O cacho ficou uma coisa sem volume, horrorosa, diminuiu. E odiei. Ele não faz isso. Meu cabelo não perdeu volume, continuou tão volumoso quanto era antes. Só que agora o freezer diminuiu bastante. Tem muito menos freeze. Meu cabelo está mais brilhoso, vamos dizer assim. E os cachos estão bem vivos. E há algumas, até um pouco tempo atrás, as minhas pontas estavam muito ressecadas. Tinha partes do meu cabelo que estavam muito ressecadas. E a Aqua Flora tem ajudado bastante a hidratar o meu cabelo, principalmente a máscara. E também o hidratante, o modelador que eu uso, fez sim, fez não. E tem uma questão. Qual o jeito correto de usar os produtos? Eu não sei necessariamente se isso é uma regra, mas eu tenho usado de um jeito. Inclusive a vendedora da loja me recomendou e que eu estou gostando bastante. Quando você for banhar, caso você queira usar esse produto ou outro de outras linhas, que vem com o shampoo e o condicionador e etc, eu mudei a ordem dos produtos. Antes eu lavava primeiro com o shampoo, depois com o condicionador e depois passava a máscara. Aí eu mudei. Agora eu faço o que? Entro para o banheiro. Preste atenção nessa parte, por favor. Entro para o banheiro, lavo o cabelo com o shampoo, faço o shampoo duas vezes. Aí depois eu venho com a máscara. Essa máscara aqui também dá a Aqua Flora hidratação intensiva. Está escrito aqui. Tem de outros modelos dessa mesma linha, mas eu não tenho. Uso essa máscara depois de usar o shampoo. Aí eu saio do banheiro, fico uns 20 minutos, 25 minutos com o cabelo, só com a máscara, fazendo a hidratação. Porque antes eu usava menos minutos. Eu já usava até 5 minutos. Eu seguia o que estava escrito lá na época que eu usava o meu estrado, você dizia que era 5 minutos. Eu usava 5 minutos. A máscara enxagou ela. Hoje eu fico com ela durante 20 minutos, saio do banheiro para fazer outras coisas, fico com ela no cabelo, volto, enxago, tiro a máscara do cabelo, enxago bastante para não ficar nada, porque se ficar vai ficar durinho depois o cabelo. Enxago tudo. Aí tiro o excesso de água, passo o condicionador, depois que faço o condicionador, enxago, aí você sai do banheiro. E aí você usa o modelador, se você quiser, obviamente, mas é importante porque ele é hidratante também. E aí você passa o modelador, o cabelo, etc. E você tem ou não a opção de usar o difusor. Eu comprei o secador e estava usando o difusor, mas acabou que eu não preciso porque meu cabelo é bem volumoso. Ele fica volumoso de qualquer jeito, não precisa do secador e do difusor para que ele fique aquela coroa maravilhosa. É naturalmente volumoso, né? Fazer o quê? Eu faço nessa ordem. E aí depois do... Faço o modelador, acabou aí o meu processo de cuidar do meu cabelo. Eu não faço isso. Eu lavo, como eu disse, de duas a três vezes por semana. Tenho preferencialmente lavado duas vezes por semana, porque como eu gosto muito de volume, esse espaço de tempo de três dias para lavar, de um cabelo até quatro, meu cabelo não fica muito sujo e o couro do cabelo também não fica muito sujo. E se lavar muito durante a semana, eu não vou poder curtir o volume, porque o cabelo molhado fica mais baixo. Então, como eu gosto dele volumoso, eu fico de três a quatro dias sem lavar o cabelo para ele ficar bem... Fica uma coisa bem grande, volumosa. Mas aí vai de cada pessoa. Mas o recomendado é de três vezes por semana, duas a quatro vezes por semana. Mas como se você tiver cabelo cacheado ou crespo, eu recomendo três. Ou duas. Caso você queira mais volume e curtir mais o volume do seu cabelo. Assim que eu cuido do meu cabelo. E assim, é importante na hora do banho, na hora de lavar o cabelo, ser paciente. Passar os produtos mecha por mecha. Permitir que todo o seu cabelo receba produtos. Sabe ter bastante paciência. É, vem aqui na mecha aqui, faz e passa. E vem aqui, vem aqui e vai atrás. Com atenção para o seu cabelo por completo receber a hidratação que ele merece. O cuidado que ele merece. Então, assim, eu queria fazer um tutorial mais completinho. Mostrando desde a hora da lavagem, da hora de lavar, lavagem. Desde a hora de lavar até a hora de terminar. Mas, é, vai ficar para uma outra próxima porque eu não consegui. Porque meu celular poderia molhar porque eu sou um pouco desastrado. Mas é isso. E uma coisa. Quando eu termino de lavar, eu não uso secador. Tipo, eu não gosto. Quando eu uso, eu uso ele com o difusor mesmo. Quando eu uso secador, geralmente fica frizz. Muito frizz. Eu não tenho muito problema com o frizz porque eu, como eu disse, gosto do volume. Mas quando eu uso secador, fica excessivamente cheio de frizz. O difusor não deixa tanto. Eu não tenho usado tanto difusor porque o meu cabelo é naturalmente problemoso. Quando eu uso secador, eu uso com o difusor. E você ficou com dúvidas? Pergunte aí nos comentários. Escreva como você cuida do seu cabelo. Ou o que você queira saber mais aqui no canal. Se inscreve, curte esse vídeo, compartilha. E é isso. Beijo. E aí